Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da saúde Ricardo Barros visitou Janaúba, em Minas Gerais, para prestar apoio às vítimas do incêndio na creche que deixou 11 mortos e vários feridos. As informações com o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro, boa tarde mais uma vez. Oi, Roberto, boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso, Roberto, olha só, o ministro da saúde Ricardo Barros, como você falou, ele foi ontem, quinta-feira, dia das crianças, a Minas Gerais e visitou os hospitais de Janaúba e de Montes Claros, que estão atendendo as vítimas do incêndio na creche municipal Gente Inocente de Janaúba, que aconteceu há pouco mais de uma semana e deixou mais de 10 mortos, foram 11 mortos, sendo 9 crianças. Ele foi, então, ontem para prestar apoio às vítimas e aos familiares e também durante essa visita ao Estado, ele anunciou que o ministério vai liberar 6 milhões de reais para reforçar a assistência às vítimas. Então, são 2 milhões de reais para o município de Janaúba, sendo 1 milhão de reais para o Hospital Regional e mais 1 milhão de reais para o Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Jesus. Outros 2 milhões de reais para a Santa Casa de Montes Claros, que atendeu várias vítimas aí dessa tragédia. E também o Hospital Pronto Socorro João XXIII de Belo Horizonte, que é uma unidade referência no tratamento a queimados, fica lá, como eu falei, em Belo Horizonte, e também atendeu diversas vítimas e vai receber mais 2 milhões de reais. Então, durante essa visita no dia de ontem, o ministro prestou apoio aos familiares e às vítimas e também acertou os detalhes aí da transferência, da liberação desses recursos. O ministério também está prestando apoio para providenciar medicamentos e materiais para assistência aos feridos. E a equipe de saúde mental do Ministério da Saúde também foi acionada para atuar e oferecer apoio psicossocial, assistência psicossocial, junto com os serviços locais. Então, só para concluir, Roberto, a gente lembra esse incêndio aconteceu há pouco mais de uma semana na creche municipal. Gente inocente em Janaúba deixou 11 mortos, sendo 9 crianças e, portanto, ontem o ministro da Saúde visitou lá a região para prestar esse apoio e anunciou a liberação de recursos para reforçar a assistência às vítimas. É com você, Roberto. Está certo, João Pedro. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. As medidas adotadas pelo governo para reorganizar as contas públicas e tornar o Brasil mais competitivo devem fazer a economia do país crescer por volta de 2,5% em 2018. A projeção é do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, e foi feita durante a abertura do 20º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros. O ministro destacou que o Brasil saiu da recessão após oito trimestres com taxas negativas. Diogo Oliveira citou ainda indicadores que sugerem uma mudança de cenário, como, por exemplo, da inflação, juros, confiança de empresários e consumidores e a percepção do risco país, que recuou nos últimos 12 meses. O ministro disse também que a reforma da Previdência é determinante para garantir um cenário de crescimento sustentável no longo prazo. Em Washington, nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, afirmou que há otimismo sobre as perspectivas da economia brasileira. Ele participou de uma conferência promovida pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Há um otimismo razoável em relação às perspectivas do Brasil, da saída da recessão, da recuperação. Nós estamos vendo dados mais animadores, principalmente do ponto de vista da inflação, que caiu de dois dígitos para um dígito. Em relação ao tema global, o que temos dito é que o Brasil tem feito uma agenda de reforma substancial e que temos que continuar aproveitando o cenário benigno internacional para continuar no processo de ajustes e reformas. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a aprovação de reformas, como a da Previdência, para garantir o crescimento sustentável da economia brasileira nos próximos quatro anos. Ele participou de um seminário em Washington, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Veja agora na reportagem da correspondente Paola de Horty. O produto interno bruto potencial do Brasil pode chegar a 4% em quatro anos. A afirmação foi feita em Washington pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Isso, evidentemente, depende de aprovação, não só das reformas macroeconômicas, por exemplo, a reforma da Previdência, como mencionamos, a reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro, isso é da maior importância, como também toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como, por exemplo, a taxa de longo prazo por BNDES. É possível, sim, que no futuro o Brasil possa crescer a esse tipo de taxa no universo de poucos anos, três, quatro anos, acho que é possível. Meirelles participou de palestra promovida pelo Instituto de Finanças Internacionais, em que o ministro também falou sobre o fortalecimento da economia brasileira, que, segundo ele, a torna menos vulnerável a flutuações do mercado financeiro. Sobre o impacto de curto prazo da reforma da Previdência, Henrique Meirelles afirmou que há efeitos positivos, como a melhora no nível da confiança, a força e a estabilidade dos índices econômicos do país, além do aumento no volume de investimentos. Meirelles também afirmou que a aprovação da reforma da Previdência é de interesse de diferentes grupos políticos. Se não for, por exemplo, aprovada agora, ela terá que ser discutida e aprovada no próximo governo. Ainda, segundo o ministro, caso a reforma não seja aprovada, haverá impacto negativo no teto dos gastos públicos. Se em algum momento o orçamento e as despesas públicas violarem a regra do teto, os mecanismos são autocorretivos, isto é, existe então o corte de novas isenções, subsídios, paralisação de qualquer aumento de contratação ou de salários. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.